Música Na manhã de hoje, dia 12 de novembro, familiares da vítima que morreu carbonizada em acidente ocorrido no dia 9 de novembro, próximo a Ribeirão do Sul, procuraram Ourinhos Notícias para denunciar que o corpo está abandonado, entrando em decomposição, em uma mesa no necrotério de Ourinhos, já que a Câmara Fria para Conservação de Cadáveres está quebrada. Segundo os familiares ouvidos por nossa reportagem, eles têm certeza que o cadáver é de Marcos Cláudio da Silva, 44 anos. Porém, a identidade só pode ser comprovada quando for concluído o exame de DNA do material genético colhido da vítima. Porém, devido ao problema na geladeira do necrotério, o sepultamento do cadáver que já está em avançado estado de putrefação seria feito hoje como indigente, fato que não foi aceito pelos supostos familiares da vítima que querem um enterro digno para o mesmo. Após a reclamação da família e da presença de nossa reportagem no local, a Câmara Fria foi arrumada, mas ficou definido que o corpo será enterrado em cova rasa como indigente e, após a conclusão do exame de DNA, se ficar comprovado se tratar do corpo de Marcos, o mesmo será exumado para a realização de um novo enterro com a presença dos familiares. Profissionais que atuam no necrotério reclamam do péssimo estado do local e da falta de equipamentos, o que impede a execução do trabalho como deveria ser. Vale ressaltar que, recentemente, a Prefeitura investiu cerca de R$ 400 mil na reforma do cemitério, porém não realizou melhorias no necrotério. O Ourinhos Notícias continua acompanhando o caso. O que a gente espera é que a gente possa enterrar meu pai, nem que seja sem identificação no começo. Depois a gente volta, tem o direito de enterrar tudo certo, mas pelo menos tirar ele de cima da mesa, porque ele não merece estar daquele jeito, esperando, ficar ali jogado às tratas, jogado nos bichos, os bichos comendo, acabando de fazer tudo. A gente só quer enterrar ele e fazer um despedir melhor, porque ele não merecia isso. Ele não merecia ficar jogado daquele jeito, não. A gente só quer enterrar e fazer a última homenagem, ficar a última lembrança, uma lembrança boa. Agora não ficar ali, a gente está sofrendo muito esperando isso. esperar agora 15 dias e ir em cima de uma mesa, ficar ali jogado, acabando com o resto que sobrou e... Tem a geladeira quebrada. Tem a geladeira quebrada. Que microtério de Ourinhos é esse? Geladeira quebrada, desde sábado. Falta de respeito com a família, com ele também. Poxa, é um trabalhador, era um trabalhador. Trabalhava certinho, sustentava a família certinho. Ele não merecia isso. Não merecia. É, vocês afirmam que é ele, né? E em outros veículos de comunicações já afirmaram que foi ele. Como que eles tiveram essa informação? Eles foram na minha casa atrás de uma foto para saber se era ele. Como a gente tinha... A gente tem certeza que é ele, porque em outra família não apareceu. O único que tá... Ele tá sumido desde sábado à noite. Eles foram atrás da foto. Só que... A gente não sabe saber que é ele. A gente sabe. A gente só quer a certeza poder enterrar. E agora eles falaram que tem que esperar para identificar. Não, a família já identificou. A gente já sabe que é ele. Não prometeram nada. É... Só a foto mesmo e saber se era ele. Eu acredito também que no cemitério aqui eles nem vieram para saber. Só foram mais lá para divulgar a foto dele mesmo. Só o único que eu conheci a inscrição. E qual foi o último contato? Essa é a última imagem que vocês têm do pai de vocês vivo. O meu foi sábado. Sábado a gente ia viajar. Ele ia depois. A gente foi na frente. Ele ia buscar a gente à noite. O meu último imagem foi quarta-feira que eu vi ele só. O último dia foi quarta-feira. Depois eu não fiquei de atestado. Eu fui trabalhar no dia mais eu. E ele ficou de buscar. E até na hora do acidente a gente estava no engarrafamento. Como a gente foi na frente só que a gente atrasou. E ele já pensou que a gente estava lá. A gente passou na nossa frente. E a gente ficou atrezo no engarrafamento do acidente dele. Só que sem saber que era ele. Sem saber. Mas eu amava o meu pai. Eu só quero que tudo isso possa se resolver logo. Para a gente fazer o enterro digno. E porque ele não merece ficar jogado as traças de nada. Não merece. Então qual é a vergonha da prefeitura? Não tem nada para estabilizar o seu lugar? Pelo menos uma geladeira para guardar. Para guardar o corpo direto durante os 15 dias. Agora não. Eles querem deixar ir. Um não libera. O outro joga um para o outro. E ele vai ficar ali acabando de se decompor em cima de uma mesa. Cheio de bicho. Não. A gente quer poder enterrar ele o quanto antes. Para ele descansar em paz também. O que você é da vítima? Irmão. Como que você fez o reconhecimento? Pelos fatos que vem... Desde quando descobrimos nas reportagens que pegamos no computador. O carro. Que é o carro. Já falamos com o cara que vendeu do estacionamento. Que reconheceu o carro. Ele ter ido buscar a família em Campos Novos. E não chegou lá no horário combinado. E o horário do acidente. O horário que ele saiu da casa dele. Vim reconhecer o corpo. A bermuda dele. É a bermuda que ele estava. Que tem ali. O resto da bermuda está ali. E tudo isso tem que é ele. E até agora ele não deu notícia. Não tem como ser outra pessoa. Que se... Ninguém mais procurou o corpo. Só familiares nenhum. Só nós. Mandaram levar... Já tinha tirado o pedaço dele aqui para poder fazer o exame. Levamos minha mãe e meu pai. E eles agora fizeram o exame. Mas dizem que vai demorar muito. E o jeito que está aqui... O que eles alegam lá? Que tipo, se não sair esse exame dentro... Tem algum prazo lá? Como que é? Então, se ele estiver na geladeira... Vai ficar até 15 dias na geladeira. Se não estiver... Ia ser enterrado hoje. Vocês não iam ser comunicados disso? Então... Dizem que o cemitério ia ligar para a gente... Para poder avisar que ia ser enterrado. Mas viemos aqui no cemitério e nada. Dizem que eles também não liberam corpo nenhum... Se não vinha autorização do IML. Fica jogando para lá e para cá... E a gente está perdido. E ele ia ser enterrado como indigente? Como indigente. Sendo que nós, familiares, já conhecemos que é ele. E o que vocês querem, então? Que libere o corpo. A gente não está interessado em dinheiro, nada. Só está interessado que libere o corpo... Para a gente fazer o enterro. Porque ele está se decompondo aqui. E qual a real situação ali dentro do nicrotério? Ali dentro ele está cheio de bicho. Está derretendo. Está sumindo o resto. Já perdemos ele. Agora estão perdendo o resto mortais. Porque... Já não tem como. Mas daqui a pouco não tem mais nada ali em cima. O resto da mesa está sem geladeira. Está quebrada a geladeira. Está em cima de uma mesa desde sábado. O resto que sobrou nele do fogo está derretendo. Os bichos estão comendo tudo. Ourinhos Notícias é completo. Por isso é líder em audiência.